2.000 projetos, 581 lives. O Festival do Conhecimento marca o centenário da UFRJ. Eu converso com a professora Ivana Bentes, pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Ivana Bentes, muito obrigado pela sua presença. Primeiro, eu gostaria que a senhora falasse para a gente o que representa esse centenário, como é que a UFRJ chega aos 100 anos? Pois é, quis o destino que a UFRJ chegasse aos 100 anos, em 2020, no meio de uma crise humanitária, no meio de uma crise de saúde e, enfim, com uma série de preparativos presenciais que foram, enfim, cancelados. Então, de qualquer maneira, a universidade reagiu de uma maneira muito rápida à pandemia, inclusive com seus hospitais universitários, com seus cientistas que estão, enfim, pontuando na mídia, trazendo informações científicas, informações corretas em torno da doença, produzindo EPI, que são os equipamentos de produção, de proteção individual. Então, a universidade se engajou. Por um lado, quer dizer, é uma fatalidade, mas essa pandemia é uma tragédia social, para nós todos, para o Brasil, com o número de mortos enormes no mundo todo, e, claro, que atinge também a nossa comunidade universitária. Então, os 100 anos da UFRJ se dão, estão acontecendo nesse cenário. Então, foi um pouco em torno disso, apesar desse cenário da pandemia, que a universidade resolveu, nós decidimos fazer esse festival, para colocar, juntar a nossa comunidade acadêmica, nos articularmos com a sociedade, nos articularmos com outras universidades públicas e instituições, para pensar esse momento, para pensar esse momento difícil, para apontar para o futuro também. Não só olhar para os nossos 100 anos, que são 100 anos de uma universidade com muita consistência, com muita excelência, com muita qualidade, que investe muito em ciência, em tecnologia, em cultura, mas olhar para o pós-pandemia também. Agora, como é que o público, a sociedade, pode receber esse festival do conhecimento, já, lógico, marcando também a trajetória da instituição, nesse desenvolvimento intelectual e científico ao longo do centenário? Sim, então, esse é um evento, o Festival do Conhecimento é um evento totalmente virtual, ele está sendo transmitido a partir de uma plataforma para o YouTube da extensão universitária, para o YouTube da UFRJ, para o Facebook da UFRJ, para o Facebook da extensão, para as nossas redes sociais. Ele tem um site de referência, que é o conhecendo a UFRJ.br, conhecendo a UFRJ.br, é isso mesmo, onde tem todas essas informações, mas justamente a gente queria mostrar, nós fizemos uma chamada para a comunidade acadêmica de propostas de atividades, e nós recebemos e selecionamos mais de 2 mil atividades. Surpreendeu? Muito, é impressionante, porque num momento difícil, a gente está num momento em que as famílias sofrem, mesmo na nossa comunidade, nós tivemos um número de atingidos pela Covid grande, de mortes, é um momento ao mesmo tempo de sofrimento, mas as pessoas, enfim, querem um espaço para respirar, para apresentar o que elas fazem de melhor, então nos surpreendeu a resposta da comunidade acadêmica nessas duas mil e poucas atividades a serem apresentadas, e 581 lives, propostas de debates ao vivo, painéis ao vivo, entrevistas, com as pessoas da UFRJ, os cientistas, os artistas, os estudantes, os técnicos, mas também com convidados de fora, então, enfim, a gente está oferecendo que a UFRJ tem de melhor na sua produção para fora, e também apresentando a universidade, porque além dessas atividades que foram propostas, a gente tem uma ação que é muito importante para a UFRJ, que se chama Conhecendo a UFRJ, que é uma apresentação da universidade para os estudantes que vão fazer o Enem, então é um festival grande, se ele fosse presencial, ele seria muito grande, mas virtualmente ele ficou maior ainda, porque o acesso das pessoas é muito grande, é muito fácil. E quais são os temas que a gente pode aproveitar durante esse Festival do Conhecimento? Por exemplo, existem lives de todas as áreas, existem projetos de todas as áreas. De todos os campos do conhecimento, nós temos muitos debates e discussões em torno da pandemia e do pós-pandemia, com os nossos cientistas, com virologistas, com infectologistas, e é bom que esses debates ficam gravados, então, no campo da saúde, no campo da própria educação, está todo mundo muito preocupado, como é que é esse sistema de educação online, como é que a gente migra para o virtual, como é que o estudante que não tem acesso à rede, consegue acompanhar um curso universitário, ou mesmo na escola básica, então, muita discussão em torno dos ambientes virtuais, em torno da educação à distância, que interessa aos pais, aos estudantes, interessa para a sociedade, muitas discussões em termos dessa formação, muitas discussões em termos da produção cultural, que a gente tem visto nesse momento da pandemia, a produção cultural, shows, apresentações culturais, música, tem sido um alento, tem sido um conforto para as pessoas que estão em confinamento, e mesmo para as pessoas que estão sendo, enfim, obrigadas a continuar o seu trabalho, se expor, não é isso? Então, muitas ações de cunho cultural, muitas propostas, lives, todo dia no Festival do Conhecimento, a gente tem um show, abrimos com Elza Soares, que faz 90 anos, então, a abertura do Festival do Conhecimento foi com Elza Soares, comemorando seus 90 anos, junto com a UFRJ, comemora os seus 100 anos, foi um show emocionante, a comunidade acadêmica se emocionou muito, e nós vamos ter show do Benegão, do Chico César, da Maju, todo dia nós finalizamos as discussões, os debates com uma apresentação cultural. E se você for me perguntando, dentro dessas duas mil ações, tem todos os campos do conhecimento, sobre tudo que você possa pensar, de questões, de campos científicos, culturais, ações de apoio, de solidariedade, saúde mental, trabalho, discussões sobre as mutações do trabalho, nesse pós-pandemia, e questões também tradicionais, que a UFRJ trata, nos seus cursos, que são de comunicação, como as mídias estão cobrindo, e mostrando, e fazendo essa disputa, em torno dos dados da pandemia, uma discussão sobre o negacionismo, não é isso? Os que negam a seriedade, ou negam a dimensão, a dimensão trágica dessa pandemia, estamos discutindo isso também, a participação de muitos parlamentares, de todos os campos, que vêm discutir as nossas questões, que vêm para discutir as questões da universidade, mudanças climáticas, direitos humanos, ciência, tecnologia. Ou seja, é uma forma de repensar, e dar um novo significado, a expressão, estamos juntos, durante esse período. É, não tenho a menor dúvida, como é que a gente pode reconstruir, a nossa comunidade, virtualmente, já que a gente não pode aglomerar, já que a gente não pode estar junto, e a gente também não pode deixar nossos estudantes no vácuo, um pouco, enfim, angustiados, sem saber o que vai acontecer, como é que eles vão completar o ano. Justamente, como é que eles vão completar, o ano? São 67 mil estudantes, não é, professor? Sim, é uma comunidade enorme, ao todo, nós somos 80 mil pessoas, 67 mil estudantes, professores e técnicos, então, é uma comunidade forte, e, nesse momento, agora, em agosto, a UFRJ volta às suas aulas. Ela criou um período excepcional, um período letivo excepcional, só para dar conta da pandemia, até o final do ano. Então, a nossa reitora, que é do campo da saúde, é médica, ela já disse, ela já reafirmou, que a universidade, que ela não vai, nós não vamos voltar para o presencial, enquanto não tiver uma vacina, enquanto nós não tivermos segurança total, nós não podemos colocar 40, 50, 100 alunos juntos, em um auditório, em um bandejão, em um refeitório, em lugar nenhum, nos laboratórios, é muito arriscado, então, foi decidido que a universidade vai voltar, através do ambiente remoto, através das aulas remotas, nesse período letivo excepcional, que vai começar agora em agosto, e vai até outubro, primeiro período, e depois nós vamos ter um segundo, ou seja, a partir de agosto, a universidade volta com as suas aulas, e com a sua formação tradicional, em cada curso, claro, adaptado para o mundo virtual, que a gente sabe que não adianta pegar uma aula de, uma hora, duas horas, e colocar um aluno para escutar, simplesmente, tem que interagir, tem que ter, o que a gente chama de ações síncronas, que é como essa que a gente está fazendo aqui, ao vivo, mas ações também assíncronas, que o estudante, que não pode estar acompanhando, o que a gente está conversando ao vivo, apresentando, discutindo em um ambiente virtual como esse, ele pode ter a oportunidade de pegar a gravação depois, estudar sozinho, ouvir, pensar, então nós estamos tomando muitos cuidados, a gente sabe que muitas universidades, as universidades privadas, foram muito rapidamente para o virtual, rápido, mas a nossa comunidade, ela é muito, ela é muito criteriosa, e, enfim, tem um trabalho de pensamento mesmo, vamos para o virtual, vamos, como, com que cuidados? como é que a gente prepara o nosso estudante? Então, a UFRJ, para chegar, a voltar às aulas remotas, por exemplo, para você ter uma ideia, lançou um programa de apoio de inclusão digital para os nossos estudantes, porque a gente não quer que ninguém fique para trás, então, se nós vamos voltar, é todos juntos, então, acabou de lançar um programa de apoio, de inclusão digital, que são celulares com chip pré-pago, para que os estudantes possam acessar as aulas, os que não têm internet, os que não podem pagar uma internet boa, então, todos esses cuidados, veja que não é simples, mas por que as universidades federais não voltaram ainda? Porque a gente tem que ter esses cuidados todos, quem querem muito rápido vai sozinho, quem quer ir junto com a comunidade de 80 mil pessoas, tem que ir um pouco mais devagar, mas com mais cuidado e consistência. Perfeito, professora, muito obrigado pelas suas informações, parabéns ao UFRJ.